Bom dia a todos, eu sou da Trama Tecnologia, nós somos uma empresa com larga experiência em metodologias e desenvolvimento de softwares. Nós atuamos há 25 anos no mercado, já desenvolvemos mais de 100 sistemas especialistas sob demanda. Em 2004, nós decidimos desenvolver um produto para o mercado e identificamos que havia necessidade de soluções para a comunicação interna em corporações. O Brasil é um país de cenários complexos e o mundo moderno gerou uma segmentação significativa de grupos sociais, o que tornou esse assunto mais estratégico hoje em dia. E a nossa meta, inicialmente, era buscar alternativas para o alinhamento do público interno dentro de empresas. Nós identificamos que de todas as mídias a televisão tem um papel fundamental, porque ela atinge a pessoa de maneira sensorial, rápida e objetiva. Em face a isso, nós começamos a trabalhar no desenvolvimento de um sistema, que durou mais ou menos cinco anos para ser maturado, que é um sistema de gestão de redes de televisão. Esse produto está registrado no INPI, a marca, bem como o software. O nome do sistema é o INSIDE TV. O INSIDE TV tem diferenciais muito significativos na questão de gerenciamento de redes de televisão. O primeiro, nós realizamos transmissão de dados via satélite. Nós, 90% dos teleportos no Brasil trabalham com tecnologia de broadcast, ou seja, transmite imagem e áudio. E nós conseguimos transmitir dados por IP, ou seja, eu consigo colocar um arquivo num ponto de exibição. Segunda característica relevante, é um sistema flex. Em locais onde a internet é incipiente, eu posso utilizar o satélite. Já em cidades onde a internet é muito boa, eu posso ter um ponto de recepção que recebe esses dados pela internet. É uma tecnologia story in play. Nós transmitimos os conteúdos que ficam armazenados no local para a posterior visualização. O terceiro forte diferencial, e esse sim é muito relevante, é que o nosso receptor, que exibe os conteúdos na ponta, ele tem a inteligência de alternar a forma de exibição na televisão, nessas quatro formas. O digital signage, que vocês estão acostumados a ver em shopping centers, que é a parte de mídia em ponto de venda. Murais digitais, que é uma linguagem que já está sendo usada largamente pelas corporações para alinhar o público interno. transmissões ao vivo. Eu posso entrar ao vivo a qualquer instante, como, por exemplo, a palavra do presidente. E guias de programação, em que eu posso estar apresentando na televisão, videoaulas, e a pessoa vai poder navegar entre uma aula e outra. E eu gostaria de mostrar como que isso funciona. O sistema é gerenciado pela web. Aqui eu tenho um exemplo de digital signage. Esses comandos podem ser feitos pela internet ou pelo controle remoto na televisão. Aqui eu tenho exemplos de um case da Volvo com murais digitais. A qualquer instante eu entro com uma transmissão ao vivo. E eu posso apresentar guias de programação a qualquer instante em que o usuário vai poder navegar e assistir uma videoaula. Muito bem. Nosso mercado potencial. Nós estamos mirando nas 500 maiores corporações do Brasil. Nas 2.300 franqueadores. 850 associados, a Associação Brasileira de Franchise, e os demais não associados. Municípios, por causa da lei da transparência, o sistema de informação ao cidadão, que vai obrigar as prefeituras a fornecer informações em lugares visíveis, nos murais digitais, e na área de educação à distância. São nossos clientes, já a FIEP, a Uniceb, o Grupo Positivo, a FAEL. E nós estamos em fase de negociação com esses clientes, alguns com projetos pilotos já realizados em fase de fechamento de contrato. Destaque Votorantim, Rodobens, instalamos ontem no Teleporto, que faz a transmissão de todas as videoaulas para os 800 institutos tecnológicos do Brasil. Governo de Angola, SESI. Nossos maiores concorrentes, sendo que nenhum deles possui essa solução de diversas formas de apresentação na ponta. Quer dizer, ou um transmite ao vivo, ou um tem guia de programação, ou o outro faz digital science. Nós temos todas as soluções num único equipamento. Como que nós pretendemos entrar no mercado? Nós temos alguns parceiros estratégicos. A Sky System, em Dubai, é detentora de tecnologia de transmissão via satélite, e tem clientes nos cinco continentes. Atende todas as redes de televisão do Brasil a cabo e ao vivo. VBC Telecom, nós utilizamos a estrutura de teleporto, 21 megas de banda de satélite. Todas as transmissões da GloboSat são feitas lá. Associação Brasileira de Franchise, nossa porta de entrada para os 2.300 franqueadores. Escritório Paulo Gomes do Livre Era Filho, responsável pela assessoria jurídica da Associação Brasileira de Publicidade, que detém contratos com municípios e que tem uma expertise em contratações públicas. Precisamos de recursos para criar uma forte estrutura comercial e vendas, para termos visibilidade no mercado. Bem, estamos pedindo um aporte de 5 milhões, sendo 2 milhões no primeiro ano, os outros 3 milhões no segundo ano. Isso vai ser investido na estrutura comercial, CAPEX, imobilizado para estar acomodando esse pessoal. Vamos continuar com pesquisa e desenvolvimento, porque esse nosso produto tem espaço para isso ainda, muito. E 15% em operação, para dar conta dos contratos fechados, porque eles têm que funcionar. Nossa estimativa de crescimento nos 5 anos é um faturamento bruto de 28 milhões. Vejam que o nosso EBITDA é mais ou menos 45%. Muito bem, saída aos investidores. Primeiro, os concorrentes que podem se interessar pela nossa tecnologia. Demora muito tempo para você ter um sistema robusto e funcional. valeria mais a pena a eles comprar a parte do fundo de investimentos. Os parceiros estratégicos podem desejar ampliar os segmentos de atuação. E, eventualmente, fundos de investimentos mais robustos, que desejem investir no nosso negócio. Eu sou o Sérgio Lobato, Luciano Ianc, programador líder há 15 anos conosco, Cláudia Freitas, Sérgio Balbuena, Relações Institucionais. Ele foi o CEO que implementou o projeto CIVAN na Amazônia. Agradeço a todos. Felicidade e prosperidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí